Pippo, pippo, pra você, morita, pippo, pippo, pra você, morita, pippo, pippo com você setenta e quatro oitenta pessoas Entramos um pouquinho antes Pra nós irmos botar um somzinho aqui da People Uhul! É Flores da People! Tenta comigo, Juscelene! Flores da People! Espera aí, deixa eu tirar meu bumbum! Pra você! Flores da People! People! Pra você! Flores da People! People! Com você! Flores da People! People! É muito bom! É bom demais! É bom demais! Canta Brasil! É bom demais! É bom demais! É bom demais! É bom demais! Flores da People! Flores da People! People! Flores da People! Flores da People! É bom demais! É bom demais! Flores da People! 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 Pintou, pintou. Gente, só mais uma vez, que agora ainda é 2h59, vai compartilhando, porque a aula tá top demais. Aula de pintura, aula de dicas importantes, tem muita novidade hoje, não é pouca não, viu? Então vai compartilhando, vai aí convidando, porque nossa aula tá top. Vai dizer na cidade que você é, a PIPA, quem tá assistindo com você, manda aquele boa tarde bem legal. Cheio de expectativa, de alegria, e vamos cantar Brasil. E fala pra mim, se a imagem tá boa. É, mas vamos cantar. Hoje eu tô assim, dessas, feliz, 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 feliz. PIPO, PIPO, transformações. Flores da PIPO, PIPO, com você. Flores da PIPO, PIPO. Ô, vagem linda do Marcelo, é hoje. Flores da PIPO, PIPO, pra você. Flores da PIPO, PIPO. A última vez, eu prometo. Flores da PIPO, PIPO, transformações. Essa música é nossa, PIPO, é sua, da sua família. Por você. Flores da PIPO, PIPO, por você. Flores da PIPO, PIPO, por você. Flores da PIPO, PIPO. Boa tarde, PIPO, tudo bem? Eu sou o Marcelo da Mil Flores de Fortaleza. Estou aqui mais uma vez com vocês. Tudo bem, né? Como é que tá a imagem? Como é que tá o som aí? Como é que tá chegando? Tá ótimo? Vai falando pra nós aí como é que tá a imagem, o som. Entendeu? E aí, o que é que vocês me dizem aí do... Quem viram aquele vídeo lá do... Afroninho de pássaro. Gostaram? Foi top, não foi não? Juscelene tinha saído. Quando ela chegou aqui, eu digo, Juscelene, se prepara. Hoje tu vai ser a câmera aí atrás. Eu vou fazer a flor agora. Ela disse, não acredito, uma hora dessa. Eu digo, uma hora dessa. Entendeu? Vamos fazer. E ficou top, viu? Foi ou não foi? Fala pra mim aí. Ninho de pássaro, né? É, ela falou ninho de pássaro. Todo mundo que ia aprender a fazer, ela dizia, vou ensinar. Não tem jeito. E hoje aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar como é que pinta, né? A pintura, como sempre. Mas é o básicozinho. É um azul com branco. Tá certo? É, eu vou trazer aqui o EVA amarelo, que a gente vai pintar as folhas. Entendeu? E o EVA branco. Elo Correia. Que é pra pintar o lírio. Hoje a gente vai fazer o quê? O lírio asiático. Muito bonito. Muito lindo. Top. Já somos 384 people. Quero mandar aqui um abraço. Um beijo. Pra Maria Alista e São Gonçalo. Um beijo. Um abraço. Cida Dias. A Carla, a Val Lima. Um beijo. Helena Menezes também. A Jussara. Um abraço. A Patrícia Marzão com seu esposo Ricardo. E a Sarinha, minha people mirim. Quero mandar um abraço pra dona Sônia. Sua filha Sara. Sara, eu tô precisando de você pra me ensinar a me maquiar, meu amor. Um abraço pra minha people. A Keila de Tianguá. Keila, desculpa porque eu falei Tauá. É Tianguá. A Talita de Vajota. Todas as minhas people mirins. As filhas das minhas alunas. Dos alunos também. People também. Gente, se sintam abraçadas por nossa família, tá? É uma honra muito grande. Um abraço pras people do Brasil inteiro, viu? E um abraço pra família de Samuel. Lá de Taitinga. Isso, Samuel de Taitinga. Muito bem, Samuel. Tamo junto, viu, Samuel? Grande é a missão sua aí com sua mãe, meu filho. Querido e amado. É isso aí. Petrolina, Vanusa. Um abraço também pra Vanusa, do Rio de Janeiro. Falou comigo agora há pouco. Deus é contigo, mulher guerreira e forte. Viu? Um abraço pra Nilce, pro seu Manuel, seu pai que lhe ajuda a fazer flor. Nilce. Pra Elza Namba, a nossa aluna de Natal, que é maravilhosa. Gente, Bc Sandra. A Valquíria. Gente, todas vocês. As garotas artesãs de Mossoró. Petrolina. Joazete da Bahia. Clatinho de Açucro. Nordeste inteiro. Simone, meu amor. Elaine. Gente, todas. Todas, 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 todas. Das dores do Natal com a sua irmã. Eu fico falando o nome, mas eu tô sendo injusta, viu? Porque todas vocês são importantes pra nós. As minhas alunas, as minhas alunas queridas e alunas da minha fortaleza. Tô com muita saudade de vocês, tá? Ainda não é o momento da gente estar juntas, mas vai chegar. Um abraço pro Crato, Juazeiro. Horizonte, Calcaia. Meu Deus, que coisa boa pra Cajus. Gente, Taitim, Gaquirais, Eusébio. Todas, 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 viu? Brevemente, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Quem que é nós aí? Brasília, Minas Gerais, Goiânia. Logo, logo eu vou conhecer cada capital do Brasil, viu? Cada capital. Vai dizendo aí, porque o nosso projeto é esse. Nós vamos fazer aí bastante flores com vocês, viu? Levar muita novidade. E é só o que tem, né, Marcelo? É. Meu Deus, 449. Bora, bora colocar a mão na massa. Bora. A Maria, Ivonete. Hoje eu vou trabalhar com azul. Eita, azul da cor do mar. Azul e branco. Muito bem. Nunca mais eu coloquei aquele avental rosa, né? Cor não é, mas tem um verde bem ali. Quer o verde? Eu não vou colocar lá agora não, né? Que bom, gente. Um beijo pra minha mãezinha, Tica Gomes. Faz cada coisa linda, viu? Um beijo, 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 mãe. Esse aqui é o azul puro. O vidinho de anilina, quando você prepara, ele vem azul puro. Ó, esse álcool aqui, você está vendo ele meio azulado aqui, é porque eu coloquei um pouquinho de anilina aqui, lavei o potezinho aqui e coloquei dentro, viu? Mas o álcool, ele vem assim não, viu? Francisca Cláudia, beijo. Aqui é o álcool de pote de gasolina. Alexia, um abraço de lá, gente de Pernambuco. Outro pra vocês, viu? Sobral, um beijo pra Sobral. Um abraço pra Sobral. Eita, que local bom que a gente dá com o Salir. Muita aluna mesmo. Um abraço pra Vajota. Uau, Brasília nos aguarda. Jundiaí, São Paulo também. Águida. Um abraço pra Recife. Eita, Recife, meu Deus. Cabo Santo Agostinho. Cavaleiro, né? Cavaleiro. Muito bem. 571 pessoas. O que vai ser hoje? Quando a gente deu o curso aí em Cavaleiro. Tinha um Pipo Mirim. Tinha um Pipo Mirim. Que nós esquecemos o nome. Eu tenho uma foto dele até hoje. Pronto. Ele ia com a avó dele. Era com a avó. Isso. Eu morava ali na... Qual o bairro dele? São Martim. Jardim São Paulo. Jardim São Paulo. Jardim São Paulo. Aí o Juscelino tava dando curso de bolo. Isso. Arranjos era de bolo. Curso de flores para evento. Bolo, buquê, prendedor de guardanapo, corsardi, né? Ali na igreja de Cavaleiro. Isso. E o Pipo Mirim ia pra lá com a avó dele. Já deve tá um rapazinho, né, Marcelo? Ela deve tá grande já. Que bom, gente. Coraçãozinho subindo. Chuvinha de coração. 610 pessoas. Muito obrigada, Brasil. Nós já estamos iniciando agora. Pronto. Aqui, ó. Isso aqui é o EVA branco, né? Olímpia. Que eu risquei. O EVA branco. Como vocês sabem, né? Claudinha. Belém. Pega a folha de EVA, risca, recorta, tá certo? Aí pra pintar com azul, com branco. Águas de São Paulo. São Paulo. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Cadê o abraço, Marcelo? Cadê o Vigoreta? Agora é o meu. Um abraço, Vigoreta. Ó aqui, ó. Azul com branco. Aí eu venho aqui, ó. Abre aqui bem. Marcelene Duarte, Recife. Beijo. Um abraço, Marcelene. Ó. Margarida de Barbalha. Minha terrinha querida. Um beijo pra vocês de Barbalha aí. Meu Deus, que saudade da minha terra do Caldas. Gente, tem umas águas naturais lá maravilhosas. Dá pra ver, você nem? Dá sim. Perfeito, viu? Olha aqui. Então azul com branco, né, Marcelo? Azul com branco. Tá certo? Vai ficar lindo esse lírio hoje. Viu? Aí sempre eu boto um pouquinho aqui. Aqui só pra lavar as mãos aqui, ó. Ó. Aqui. Aí eu venho. Pá. Certo? Ah, agora eu vou fazer, sabe o quê? O venho. 620 people. Obrigada, gente. Eu vou botar aqui. Deixa eu guardar esse... Deixa eu ver aqui. Vou guardar esse álcool aqui. Né? Vou guardar esse álcool. Vai aproveitando aí a aula da pintura pra ficar mesclado com o branco. Mergulha antes no álcool, que é o etanol. E o verde. O meu bot já é tudo aqui, assim, ó. E o bom é que a anilina, depois de preparada, ela demora muito tempo, viu? E pra pintar, você pinta muitas pétalas de uma vez só. Agiliza bem o nosso trabalho, viu? Cadê o meu amarelo? Aqui, ó. Aqui eu cortei aqui o EV amarelo. Ó. O EV amarelo. Tá certo? Não tinha, Marcelo. Tem uma pessoa perguntando, a Leda, eu não posso usar álcool de carro. Tenho cirurgia no coração. Usa o quê? No teu caso, a Leda, você pode usar tinta de tecido. Isso. Viu? Ou a PVA. Toda marca, qualquer uma das marcas que você encontrar na sua cidade, você pode utilizar, tá bom? E aí, usa a técnica da esponjinha. Bota no pratinho, com a esponja e pinta. Aí, se... Professor, eu quero queimar aqui com azul. Pode? Pode. Oxe, olha aqui, ó. Como é que eu vou fazer, ó. Pôr aqui no azul aqui. E eu faço aqui, assim, ó. Fica show, fica top. Ó. Amarelo. Ó. Posso queimar as pontas? Posso queimar a lateral? A gente, não dá pra pegar aqui? Dá sim. Vou botar um pouquinho mais pra cá, tá? Isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Vou lavar aqui as mãos. 771 people conosco. Muito obrigado, Brasil. Vou... Ó, pintei. Certo? O azul com branco. Pintei o verde. Queimei um pouquinho as pontas aqui de... Deixa eu pegar aqui meu funil. Ô, funil bonito. Esse funil aqui que a gente leva pros poços. É verdade, viu, gente? Chegou a Vânia, muito bem. A Joana, Joana Rodrigues. Boa tarde. Bom Jardim Goiás. Abraço pra Goiás, Goiânia. Tá travando um pouquinho aqui, mas tá dando certo, viu? Só nos comentários mesmo, que não tá subindo, viu? Mas eu tô vendo aqui chuvinha de corações. Aí, Jacé. Não é culpa não. Não, mas é... Mas não é transmissão, não. É só os comentários. A transmissão tá perfeita. 828. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o arranjo hoje do lírio asiático. Estamos pintando com anilina, só louvino etanol. Lembrando que no nosso canal do YouTube, Mil Flores Fortaleza, Juscelino e Marcelo, tem ensinando lá bem direitinho, ensinando a pintar, tá? Lembrando também pra vocês que nós temos nosso Instagram, arroba milflores13. Se não nos segue, ó, vai lá, nos segue. Olha, só pra lembrar, essas vasilhazinhas aqui, elas ficam sujas aqui, mas tem vezes que eu pego o álcool sujo, boto outra vasilha maior na vasilhazinha, lavo, passo o pano, fica nova zerada, viu? Todas elas. Aí eu guardo aqui, uma e da outra. Tá aqui assim, mas eu vou guardar. Daqui a pouco eu vou limpar, mais tarde, viu? E reutiliza, viu? Ela não fica perdida, tá? Aqui eu vou tirar a minha roupa aqui, ó. Meu dia é que tá sujo aqui, porque sempre eu gosto de... Quando eu não quero botar a louva, eu meto a mão dentro. Não, e o bom, né, aluna? Vocês estão vendo aí o Marcelo? É porque ele tem esse tiquezinho, dessas caretinhas dele básicas, né? Ô, Jesus! Aí, sexta ou sábado à noite, ele tava mandando eu filmar. E é porque eu só coloquei o último vídeo pra vocês, gente, que eu não acertei. Filmei, parei, achei que tava pausando e não tava. Eu tava encerrando um vídeo e começando o outro. Aí depois não deu pra colocar os pedacinhos. Primeiro ele se apresentou, tudo bem direitinho, mostrou como é que tava pintando, mostrou como é que preparava. E aquele foi o último. Ainda bem que deu certo, né? Mas, gente, ali é porque eu não aguentava mais. Ele fazia tanta careta, que aí eu já tava sem me aguentar aqui de trás, sabe? Eu acho que era o sono, viu? Beijo, 888. Eu pintei aqui pra vocês verem, só que antes já tinha pintado aqui, ó. Tá certo? Lembra que eu pintei aqui, eu pintei antes aqui pra deixar secar. Ó. Como também aqui o azul. E agora eu vou ensinar como é que frisa, tá certo? Aqui tá a sanduicheira. Dá pra ver a sanduicheira aí? O processo dá sim, mas deixa eu só explicar aqui. Pode explicar. É a Luzimar perguntou como era o processo do álcool com anilina. É o seguinte, um litro de álcool, você compra o álcool, coloca na medidazinha PET da garrafa, um litro, despeja numa baciazinha e dissolve um tubinho de anilina, salizil, que é a marca que a gente usa, ou gaúcha, que é 25 gramas, tá? Coloca, mexe, dissolve, ó, o tubinho é esse aí. Ó, o tubinho de anilina é esse daqui, ó. Vem 25 gramas? 25 gramas. Aí você dilui em um litro de álcool. Muito obrigado, mil pessoas conosco. Tá certo? É. Você pega uma garrafa dessa daqui, ó, limpa, né? Aí você faz a medida de um litro de álcool, certo? Pra um tubinho de anilina desse daqui. Você despeja, aí fecha a boca da garrafa, balança bem balançado pra poder utilizar, tá bom? Vai usar, coloca na vasilha, terminou de usar, bota de volta na garrafa e vai utilizando por anos e anos, viu? Só não deixar o álcool evaporar. Aqui, sempre quando a gente vamos trabalhar, né, na sala de aula, a gente bota os cabinhos. Né? Pronto, botou o cabinho aqui. Ó. um mil e nove. Muito bem. Muito obrigada, alunas people do nosso Brasil. Seja bem-vindo. Quem estiver chegando agora, lembrando pra vocês que a live fica salva aqui abaixo. Quando você, depois de terminar a live, você volta e assiste o que você, a partezinha que você não pegou do início, né? Tá bom? Ó. Vem aqui, coloca aqui, ó. Quem for chegando, manda chuvinha de coração, vai comentando. Dá pra ver aqui, senhora? Dá pra ver perfeitamente bem. Tá vendo? Adorando ver o trabalho. Um abraço, Sandra, Ronaldo, Amália, Toninha, boa tarde. Vou precisar mais uma, viu? E o segredinho, você já sabe, né? Qual é o segredinho, Marcelo? Deixar a pétala. A pétala fica bem molezinha. Isso. Tá certo? Você vê que nem aqui, eu tô dando muita força. Por quê? Porque eu tô sentado, mas se eu ficar em pé, né? Tem mais um apoio. E detalhe, quando tá em pé, o peso do corpo que vai pra frente, não precisa abaixar, com a coluna bem retinha, bota a mão na outra e pronto, o peso do corpo. Então, beleza. Aqui não, aqui eu tô sentado, tranquilo, né? Tranquilo, como tava fazendo aquela flor, ninho de pássaro, bem tranquilo. É, o certo é um litro de álcool mesmo, viu? Porque fica a cor que a gente trabalha. De novo, ó. É um litro de álcool, pra 25 miligramas. Se você botar o tubinho pequeno, aí só é metade, né? Mil e trezentas people conosco. Olha aqui, ó. Coisa linda. Ainda eu vou falar o cabinho, vou mostrar pra vocês como é que eu sei fazer em casa, viu? Vou frisar um verde aqui. Não, frisou só o azul, né? Vamos frisar o verde, vamos fazer com o preto. E daqui a pouco a pipa de ocileno vai estar aqui. Pena que a menina falou que não encontram a anilina, é a Maria Aparecida. Se você não encontrar, procura gaúcha. Se você não encontrar, aí você pinta com a tinta de tecido, que também, ou a PVA, ou a guache, fica perfeito, viu? Nesses dias a gente vai mostrar com a tinta de tecido, né, Marcelo? Já mostramos, mas vamos mostrar de novo. E lá no canal do YouTube tem bem detalhadamente flores com a técnica da pintura de tecido. Olha eu vendo como é que fica, ó. Tá show aí pra vocês? Vocês viram aí, direitinho. Pronto, eu vou ensinar como é que cola aqui, rapidinho, ó. Eu tenho essa forma, eu nunca usei, agora vai usar, né, Sônia? Vai usar. Muito bem. Ó. Ó. Eu gosto de passar a cola no cabinho, isso aqui a gente chama cabinho, esse aramezinho aqui, né? Ó. Onde você compra as formas, aqui em cima tem o WhatsApp da People, você fala no WhatsApp lá, que a gente vai te mostrar os preços, as fotos, materiais, viu? Mandamos pro Brasil, pra fora do Brasil também agora, viu, gente? Pois é. Já mandamos pra Lisboa, glória a Deus, né? Vem aí com Marcela, Joel, que eles fazem tudo direitinho, viu? Tá dando certo, pra glória de Deus, graças a Deus. 1.500 pipa, obrigado, Brasil. Olha a minha flor, não foi? Fora do Brasil. É, México, Argentina, Suíça, Suécia, Lisboa, viu? Sul da Argentina, Roxana, a Manuela da Lisboa, né? Que piquinho. Aqui eu colei pra vocês verem, olha como é que eu vou fazer pra ficar esses carocinhos pretos. Isso aqui é uma canetinha, daquelas canetinhas de CD. Aí eu pego aqui a tinta de tecido, ó, pretinha. No álcool é ótimo. Ó, melha aqui a pontinha, aí eu venho aqui, ó. Tá perguntando se pode colocar os arame antes de frisar as pétalas. Eu aconselho você colocar depois. Por quê? Porque você coloca no centro da pétala lá e quando coloca aquele aramezinho colado, às vezes atrapalha de ficar bem encaixado o meio e não pega o friso corretamente, viu? Tem peças que dá pra você colocar antes. Olha. Na maioria, não. Aqui. Vira aí as costas pra mostrar pra ela, Marcelo. Esse cabinho aí que cola, ó, às vezes ele faz um cálculozinho que não encaixa bem, um, vamos dizer, agora pode virar o contrário. Esse frisozinho, esses pinguinhos aí, esses pinzinhos do lírio, né? Então, pra ficar bem feito, é necessário que não coloque arame, tá? Coloque depois. Vai só pingando bem rapidinho, que aí vai ficando bem, bem, bem delicado. Quem não tiver canetinha, pode ser com aramezinho 22, um palitinho de dente, viu, de unha. Você vai adaptando o que você estiver em casa, tá? Mil e quatrocentas pessoas, muito obrigado, tá? Lembrando que nós estamos na aula de quê, Marcelo? Do lírio asiático, ele tá tão concentrado. Pois é, tô tão concentrado aqui. É o lírio asiático, viu, muito lindo. Vai sair hoje aqui um lírio maravilhoso. E a montagem do arranjo? Sexta-feira vocês viram o lírio lá, que a gente montou, né, um lírio diferente. Um mil e trezentas pessoas, glória a Deus. Olha aqui, ó, vocês viram aqui como foi, né? Pronto. Agora eu vou trazer pra vocês aqui a Pipo e o Juscelene. Eita! Nós vamos montar agora, aprender a montar o lírio, aprender a montar o botão fechado, botão aberto, aprender a montar o buquê do lírio, as folhas no pano. Um abraço. Vamos ficar juntos aqui nós, né? Deixa eu só tirar aqui essa bancada aqui. Gostaria de saber o nome das flores, pois tenho forma, mas não sei os nomes. Lena, entra também nesse WhatsApp aí, bota a foto das peças que você tem, que eu terei o maior prazer em lhe dizer os nomes, tá bom? Pode botar aí, dizer, ó, a Juscelene disse que botava o nome. Aí você manda a foto que eu lhe digo o nome, bom? Pronto, a Juscelene vai entrar agora aqui. Vai levar? Você vai levar? Tudo bem. Porque colete. Vou levar pra Pippo Juscelene. Pronto. E agora quem que vem? Quem que vem? A Pippo Juscelene. Aí ela. Eita que eu cheguei. Pippos queridas do meu coração. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso Momento 3. Mil Flores Fortaleza com você, pra você e por você. Né, Marcelo? Isso mesmo. E eu sou Juscelene, que está falando com você aqui, a Pippo Juscelene. E aí eu tô muito feliz, quero desejar pra vocês uma ótima semana, recheada de vitórias, de conquista, de aprendizado, tudo de bom, né? Então, aí vocês já viram... Cadê a peça, Marcelo? Eu quero falar um pouquinho sobre ele. Olha ela aí. Aonde? Tá lá. Então, vocês estão aprendendo, vira o Marcelo riscar, recortar, não já trouxe recortado? Não, já trouxe recortado. Pronto, ele já trouxe recortado, né? O vidrozinho aqui no EVA. E aí ensinou a vocês a pintarem e depois ensinou a frisar, a colar o cabinho, a colocar as pintinhas. E aí foi feito mais pétalas. E essas pétalas aqui, nós vamos montar um lírio com seis pétalas, um lírio com cinco e um botão fechado com três. Tá? A peça é o lírio asiático, lírio asiático, na nossa parceira de trabalho Fundifor, frisadores maravilhosos, né? E no lírio, lógico, nós podemos fazer uns cinco modelos de estilos de lírio, porque existem mais de trezentos e oitenta modelos de lírios diferentes. E aí, dependendo de cada país, gente, vai se mudando. Tem até o lírio São José, que é como se fosse um copo de leite, né? Que se chama de lírio. Pra vocês verem quando vai mudando de país pra país, tá bom? Agora, é. Canta e bebe água. O Lourinho já pipou. Eita, gente, eu canto ali atrás que fiquei rouco. Vocês entendam por quê? Porque quando o Marcelo tá aqui, ele manda eu ficar ali cantando. Viu? Aí, ó, acha a garganta, né? Mas vai dar certo. Ó, então, arame número vinte e dois, arame número vinte e dois, tesoura, Marcelo? Tesoura. Aqui, eu botei um pouquinho de pó de café. Ah, Juscelene, eu prefiro entortar aqui a pontinha. Pode ser assim mesmo. Ó, como é que eu faço o miolinho do lírio? E esse miolo aqui, eu vou incrementar. Porque vocês sabem que eu amo incrementar, amo modificar, mas também dando uma olhadinha nos modelos que tem na natureza, né? Eu também, eu gosto muito de olhar. Ó, venho, cortei, dobro um pouquinho, inclino naturalmente, tá? Assim, ó, uma curvinha. Venho, passo cola branca. Rosa Alves, boa tarde. Ó, cola branca, vou colocar um pouquinho aqui, ó, cola branca. Passo aqui, e aqui eu botei pó de café. A gente pode fazer o miolo do lírio, gente, com biscuit. Lá no canal, eu ensino uma aula de fazer o miolinho com biscuit e também os brotos com biscuit. Aqui eu já vou ensinar diferente, tá? Então aqui, ó, venho, passo na cola branca, até essa juntinha, e passo no pó do café. Ó, que lindo. Boto no pó do café, novamente, ó, cola branca. Mergulho aqui no pó do café. Yara Reginaldo, seja bem-vindo pela primeira vez. Opa! Pós do Iguaçu. Viu, gente, ó? Tô o miolinho do lírio. E aí, se você ainda quiser, depois que secar, você pode pegar uma tintazinha de tecido, amarelo bem clarinho, mergulha numa esponjinha, ó, e passa pra ficar aqui amarelinho e aqui marrom. Pode? Pode. Fica lindo também. Já é outra maneira. Vou deixar aqui eles secando, porque eu já mostrei. E eu já trouxe eles aqui sequinhos, ó. Seco. Vamos incrementar. O que é que eu vou fazer aqui com vocês? Ó, arame aqui. Vou pegar aqui oito miolinho desse. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Coloco todos praticamente da mesma altura. Vou ensinar a fazer o miolo do lírio, ó. Deixa aqui assim, ó. quatro dedos, sete centímetros. Do pão do café pra baixo, sete centímetros. Elia Cunha Maranhão, tá ligado em nós? Opa! Amarra com linha, ó. Velha Lúcia Alegre. Boa tarde, Pipo. Boa tarde. Boa tarde, meus amores. Ó, amarro. Dou laçadas. Santa Maria Rio Grande do Sul, boa tarde. Beijo pra vocês, queridas. Beijo pra Patrícia e o Ricardo aí, Batatais. Ah, voltou. Mas tá no mesmo lugar? É. Gente, se por acaso sair, se preocupa não que a gente retorna, viu? Se der algum probleminha, nós estamos retornando e não perde nada, viu? Que a aula vai passando e vai ser top. Ó, venho de onde eu comecei a amarrar, venho aqui, ó. Leda Maria, de São Lourenço da Mata. Eita, São Lourenço da Mata. Tem uma aluna também que é a Maura, né? Que é de São Lourenço, que tá morando aqui em Fortaleza. Isso é uma bênção de Deus. Ó, e aqui o miolinho, aí o que é que eu fiz pra incrementar? Eu peguei aqui um pedacinho de EVA atualhado, tirei uma tirinha bem fininha. Deixa eu tirar, né? Vou fazer na hora. Doura Cid e Camboriú de Santa Catarina. Balneário de Camboriú de Santa Catarina. Beijo pra você, beijo pra minha irmã que mora também aí em Florianópolis, né? Aqui, ó. O lado do atualhado aqui, o lado que não tá atualhado, eu venho com a minha unha, com o dedo aqui, ó. E vou passando aqui, que aí ele vai esticando um pouquinho e vai ficando bem flexível pra se trabalhar. Passo cola, vocês vão amar essa ideia, vai ficar tão lindo. Ó, passo cola, e aí eu deixo um pedacinho aqui e boto aqui, ó. Um abraço pra Maria Socorro e passo na Paraíba. Mas tá saindo? Como assim? Tá indo aí. Pronto. Então venho, ó. Enrolo até aqui. Por quê? Porque o evento atualhado, ele vai ficar aparecendo aqui, ó, os pólezinhos que tem no miolo do liro. Aí eu venho, abro, ó. Isso aqui já é um miolo diferente. Por isso que é bom vocês sempre olhando. Por quê? Porque a gente vai, o quê? modificando. Aí eu vou inclinar mais, ó. Pra deixar ele assim, uns deitado, uns em pézinho, outros mais inclinado. Porque aí vai ficando bem natural mesmo. Olha que lindo, ó. Um abraço pra Ana Gomes aqui no Piauí. Um abraço. Muito bem. Um abraço pra todos vocês que estão chegando agora, que é a primeira vez. Sejam bem-vindas. Fazer outro, bem rapidinho, ó. Venho. Camassari Bahia, um abraço. Cátia Paixão. Camassari das Armas. É. São Sebastião do Passé, Estive aí, tá com seis anos. Seis anos, Marcelo, que a gente teve lá? São Cristóvão também, não foi? Abraço pra minha irmã, Cícera Gomes, Naldo, meu cunhado, Rafael, Vânio, pessoal aí da CG, CG Flores, tá, gente? Com vocês aí. Beijo pra minhas people da Bahia, viu, gente? Amo vocês também. Não esquece de vocês não, queridas. É tão rápido que eu nem acompanho vocês. Mas vai comentando porque depois eu olho tudinho e amanhã, né, tem o nosso momento 3. Um abraço pra Jaboatão dos Guararapes. Ah, posso falar uma coisa? Esse negócio de três horas, duas horas, né, gente? Tá confundindo vocês. O que é que eu, o Marcelo e a Marcela e o Joel decidimos? Colocar tudo três horas da tarde, viu? Mas, Juscelena, amanhã tem aula no YouTube. Tem nada não. Depois que terminar, vocês vão lá, vocês ficam assistindo que a aula tá top, né? Mas aí, tudo nosso agora vai ser três horas. Conversando com a people também, três horas da tarde pra ninguém ficar se confundindo, viu? Então, amanhã é dia de eu falar com vocês, de mandar beijo, de responder alguma dúvida que vocês tenham e estejam aí perguntando pra mim. Amanhã eu já respondo pra vocês, viu? Anoto. quem quiser fazer pergunta amanhã, é o dia, é a hora, que é conversando com a people, né? Então, já vai se preparando aí, tá? Ó, olha que lindo esse miolo. Um abraço praia branca, Rio Grande do Norte. Isso, demos curso aí no Ivi Pani Club, eu ainda lembro até o local. Baraúna também, né? O Neilda arruma um local pra nós. Fátima de Brasília, um abraço, Fátima. Isso. Então, vamos lá, people, ó. Nós vamos fazer um lírio. Depois dos três miolinhos feitos, vou logo montar os três, pra vocês não terem dúvida de nada. Ó, seis pétalas, meu copo com água. Bebe água, Jus. Pipo, Jus, vou fazer um com seis. Olha o seu copo raiz, hein? Meu copinho... Bá, meu Marcelo bebeu água todinha, gente. Ó, um com seis, um com cinco, e um botão, que é um broto, vocês vão amar esse broto, com um bem fechadinho, né? Com três. Então, vamos lá. Primeiro, eu venho com a linha. Um abraço pra Cateu e Ceará. Isso. Neuma do Piauí, um abraço. Venho, início da pétala. Um abraço pra Cate, de Alagoas, Atalaia. Opa, Cate, ó. Fecha um pouquinho aqui, ó, prendendo com dois dedos. Venho aqui. Do ladinho dessa daqui, ó, eu venho, coloco a segunda. Do ladinho da segunda, venho, coloco, amarro a terceira. Esse horário ficou top, três horas. Não é melhor, gente? Aí, ó, aqui eu venho, ó, boto por cima. Porque muitas coisas que eu terminava, três horas, o pessoal tava, Juscelene, e eu perdi o conversando com a Pipa, eu digo, foi duas horas. De duas às três. E aí, eu comecei a pensar, disse, não, independente da aula do YouTube, eu vou deixar três horas, porque aí fica o nosso horário, que é três horas, e ninguém mais vai se confundir e perder. Então, aqui, gente, ó, o que é que eu vou fazer? Passo cola, ó, um, dois centímetros, e colo. Passo cola, ó, e colo também. Um abraço pra Juscelia, Salvador. Opa! E aqui também, ó, então eu passei cola, ó, pra ficar fechadinho, e aqui eu faço isso, ó, dou uma inclinadazinha bem natural nele. Um abraço pra Ilhéus, Bahia. Se eu quisesse um botãozinho do lírio aberto, com três pétalas, gente, é só assim, ó. Daniela Mesquita. Epa, tá na Suécia. Né, ela? É, nossa vida. Daniela Mesquita. Opa! Ó, vem. Um abraço pra Farias Brito, Ceará. Uma, duas, três. Cambu Salles também, ó. Juazeiro da Bahia. Eita, Dionete. a perpétua. Lembrei de tu, viu, mulher? Ó, vem encaixando. Duas. Rapidinho, ó. Três. Helena Miracle. É, Helena Miracle. Um beijo, um abraço, querida. Ju, e aí, eu colo também? Sim. Ó, vem da pontinha aqui, de um lado e do outro, passa a cola. A Mara Diasu, manda beijo pra minhas filhas. O meu nome? O nome dela é Mara Diasu. Mara Diasu, beijo pras suas filhas, Pipa Osmirim. Marcelo diz, é Pipa. É Pipo. É porque eu tava, eu acho que eu tava com sono. Aí eu me confundi, ó. Nada não, eu tô brincando. É porque nós somos brincalhãos, viu, gente? A gente tem essa liberdade de brincar um com o outro, viu? Eu brinco com ele, ele brinca comigo. Brinca também com sua marida, olha lá, gente. Ó, tá vendo? Brinquem também com seus esposos, suas esposas, que é tão bom a gente tá brincando assim, viu? Um abraço pra São Miguel, Alagoas. São Miguel, eu gosto demais de São Miguel, meu Deus. Parnaíbia, Tímia, um abraço. Tímia. Tímia. Lembro que quando eu dei um curso aí em São Miguel, eu ainda era, não era nem casada, viu, gente? É o novo. E aí? Boa tarde pra São Paulo, Raquel, A gente tinha tanta aula aí que brincava, era muito, da gente na outra semana, né? A gente passeava. A gente já quer ali. Era bom. Ó, não vou colocar a folha que eu vou fazer ele hoje de uma maneira diferente, eu vou somente inclinar. Olha que lindo, gente. Olha, bem natural, ó. Né? Perfeito. Tão gostando do lírio? Dá uma nota aí pra ele. Quero ver a nota de vocês, viu, ó. Simão de Macapá. Agora, de cinco pétalas. Juscelene, eu posso fazer colando já? Na rua cabral. Se quiser fazer assim, ó, passa no colo aqui e aqui. Vem, ó, pode ir colando. Vamos lá, colando assim. Fica correto? Fica. Não tem problema. Ó, passa a cola na ponta e no meio onde tá o cabinho. Aí, vem com a outra e cola, ó. Porque se eu colar assim, gente, ó, na pontinha, uns quatro centímetros e aqui no meio. E for colando as cinco pétalas, todas vão ficar na mesma dimensão. Nem vai ficar, ó, na ponta e no meio. Cinco pétalas. Nem vai ficar uma mais afastada do que outro ou distante, né? Cadê a chuvinha de corações? Aí, vem aqui, ó, cinco e agora eu trago pra baixo e fecho, ó. Deixa eu cortar um pouquinho desses arames, ó. Corto os arames um pouquinho. Aqui, que é bem durinho. E o Siné da Silva, um abraço. Passo cola do mesmo jeito. Maria Neuza, Simone, Hipólito, Cintia Araújo, Julieta, boa tarde, Isabel Lopes. Pode levar. Leve. Ó, aí aqui eu venho, ó que lindo, gente, ó. Tudo são maneiras que vocês podem fazer e fica perfeito. Vem com o miolo, ó. Vem. Coloca bem do início, ó. Aí agora sim, segura os arames. também é bem prático e você rapidinho você monta, ó. Pronto. Já está pronto aqui o nosso lírio. Se eu não fosse montar o lírio aqui no galho, o que é que eu faria agora? Botaria as folhas, né? Vou botar pra vocês verem como é que seria, ó. Vem com a folhinha do lírio. Benedita Cristina, boa tarde Benedita. Seja bem-vinda. Botaria aqui, ó. Depois você ia abrir Cleonice de Paudalho. Ok? Lindo, né, gente? Estou encantada com esse lírio. Eu sempre gostei dele. Elza Silva. Pronto, vou tirar que eu não vou fazer ele assim, não. Vou modificar. Vou fazer ele completamente diferente da montagem dele hoje, tá? Vocês vão amar. E vamos dar uma folhinha. Valeu, José Franco. Boa tarde, Pipo. Sou de Belém do Pará. Eita, seja bem-vinda, meu povo do Belém. Belém, Pará, né? Maria Socorro. Eu fazia assim. Amara Almeida, Pipo do meu coração. Eita, meu coração também. Acha coração, né, gente? Boa tarde, Barra do Cordo Piauí. Barra do Cordo Piauí. Um beijo, 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 beijo. Maria Oliveira. Beijo? Acha beijo, né, gente? Rosário de Souza, casal muito abençoado. Amo vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Ó, beijo. Ó, gente, aí aqui venho, ó, dou uma inclinadazinha. Meu Deus, tá lindo demais, gente, olha, né? Eu sou a primeira que gosto. Dionéia Cadeira. Oi, boa tarde. Tom de seis. Amara Almeida. O de quatro. Agora vamos pro de três. Tem um segredinho no de três, viu? Ó, aramezinho, eu inclino aqui, ó. Estamos com mil pipos. Aí aqui venho, ó, boto aqui. Vocês vão ver como é que é que faz o broto fechado do lírio. Você não vê aquele brotinho, né? Pronto. Brotinho não dá peça que nós temos, né, gente? Vamos lá. Então, uma. Ó, duas. Pode deixar assim, viu? Quina com quina. É quina com quina mesmo. Três. Três. E aqui eu já amarro até prender os talinhos. Não deixa aqui, gente, ó. Tô fazendo um pouquinho rápido, porque é só prendendo o arame. Aí venho aqui, amarro. Como tá pequena em minha linha, eu vou cortar. Mas se não for pequena, não precisa cortar, viu? E aqui eu faço isso, ó. Venho, ó. Passo cola na pétala todinha, aqui na pontinha, tá? Alunas, ó. Até em cima. E colo uma com... Quero mostrar bem de pertinho. Dá pra ver, Marcelo? Ó. Tá. Colei uma com a outra, ó. Venho pra outra ponta e vou fazer o quê? Eu vou fechar pra o botãozinho ficar bem fechado. Não tem erro, ó. Vai só juntando, ó. Ponta com ponta, ponta com ponta. Fica tipo uma carambola. Agora eu lembrei de Dona Sonha que me deu tanta carambola e ó o suco gostoso, gente. É suco de carambola. Tem um gosto de cajá com a cerola, né? Quem gosta do suco de carambola? Eu amo. Ó. Aí aqui faz a pontinha. Olha que linda a nossa carambola e nosso broto do lírio, ó. Perfeito, né? E aí a cor que tu fizer rosa, amarelo, roxo, lilás, marrom, tom de pele, desverdeado, mistura de nuance de cor. Olha que lindo. E aí aqui eu vou colocar uma fitazinha aqui, ó, pra dar o acabamento. Tá? Vou deixar arractar até aqui. Vou terminar. E vou colocar duas folhinhas mais abaixo. Por quê? Porque eu vou montar, gente, um galho pra fazer ele bem diferente essa montagem. Vocês vão amar, viu? Quando for no final da aula, vocês vão ver que super produção aqui vai ficar o nosso lírio, asiático. Lembrando que amanhã tem o nosso momento 3. Amanhã tem aula também. Amanhã eu aviso no canal do YouTube. Quem não conhece nosso YouTube, é Mil Flores Fortaleza Juscelene Marcelo. Vai lá, se inscreve, comenta, curte, dá o like, né, gente? É mais chique. Mas é curto. Mesma coisa. Deixa seu comentário lá se gostou, se não gostou. e o Instagram arroba milflores13 também, viu? Um abraço pra Vera Lúcia de Bauru, paróquia católica de São Benedito. Muito bem. Vera Lúcia Ferreira. Pronto. Então aqui, gente, ó, vamos lá. Mangueira de nível. Aqui eu botei. Esse negócio de centímetro, gente, é a altura do arranjo que você quiser. Ó, suco de carambola com abacaxi e limão fica uma delícia. Aí é, quem botou? A Lídia Pinto. Lídia Pinto. Beijo, 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 minha professora querida e amada. Saudade. Né? Pronto, ó. Então aqui, eu vou colocar aqui, 50 centímetros tem aqui. Mas pode ser menor, eu fiz uns menores. De acordo com o que foi a altura do teu arranjo que você projetar, você vai cortando a mangueira maior ou menor. Aí aqui eu venho, ó, vou montando um galinho aqui. Vou botar o broto aqui em cima. Vou botar esse aqui e esse aqui. Olha que lindo. Vou botar tipo uma galhazinha. Ainda queria fazer, mas tá bom. Quer fazer outro, mas tá bom essa quantidade. Três, ó, vou botar assim. Vou amarrar. Vou amarrar aqui. Botar a linha de duas voltas. Amarrar os três. Vou colocar umas folhinhas. Ó, a quantidade de folhas você lê de tu ou quantas? Vai ser relativo, vai ser proporcional. Por quê? Porque cada um de vocês tem um gosto diferente. O cliente que encomendar o teu arranjo pode querer de uma maneira com mais folha, menos folha. Então isso aí não tem assim uma quantidade obrigatória, vamos dizer assim. Viu? Ah, eu botei tantas, eu quero mais, eu quero menos. fiquem à vontade, viu? Pra colocar a quantidade que você desejar colocar. Além da neve, Pipo, quase queimei minha canjica. Minha mãe dele com essa. Canjica, gente, meu Deus, que vontade. Faz tempo que eu não como canjica. Tô com inveja, viu? Inveja boa, da tua canjica. Eu esqueci da minha canjica no fogo, no fogo, quase queima. Ó, eu vou lá prender aqui pra ficar melhor de manusear, tá, gente? mas aí você vai prendendo de acordo com o que você for colocando. Vou fazer uma espécie aqui de uma, de um galho, de um lírio, ó, e aí eu venho, ó, coloca aqui, bora lá. Ó, arame número 16, eu vou colocar aqui dentro. Ah, Jusceline, mas não é esse arame da flor? Também. Por quê? Cadê o alicate, Marcelo? Porque aqui, ó, eu não botei o arame da flor grande, eu montei, vou colocar aqui dentro, mas na mangueira eu tenho que ter um suporte, vamos dizer assim, ó, venho, inclino a pontinha aqui, ó, prendo, e aqui embaixo eu corto, ó. Um abraço para a pastora Marilene. Beijo, 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 puxo e aperto embaixo também. E aí aqui eu deixei ela durinha, né, ó, firme. Venho, vocês estão vendo que eu já trago pronto, né? Eu digo, rapaz, eu vou trazer um, mas esse aqui aí, eu venho, ó, aperto, pronto, bem firme, aperto mais, agora eu me lembro do Marcelo, ó, passo, passo cola, a Jeanette, e aperto, tá perguntando que tecido é esse? Não é tecido, é veia, fica tão lindo, né, gente, que parece tecido, ó, aqui tá bem colado, mas aí eu não confio muito, fica colado, fica, mas a Justilene é muito assim, vamos dizer assim, prevenida, por via das dúvidas, eu passo a linha de duas voltas, amarro mais, né, ó, amarro bem, pra deixar bem seguro mesmo, Ivoneide de Santana, Feira de Santana, clamando, tá amando, que bom que vocês estão gostando, né, minhas people, boa tarde, pastora Marilene, ó, venho, e aí eu vou dando o que, o acabamento, tá bem aí, mas já, imagina, olha, Juscelene, a Lidia quer fazer a gente ir lá, fazendo o que? A Lidia da Lidia, estou com o munguzá no fogo, Juscelene, faça aqui pra comer, é, né, Lidia, com certeza, minha filha, eita, ô, saudade, é, né, quando a gente chegar lá em Natal, tu vai fazer pra mim, viu, bichinha, né, Marcelo, agora, tu sabe o que tu sabe fazer? Tu vai fazer pra nós, a vizinha lá de Natal, a gente, a nossa casa lá, tá um brinco, mandou uma filmagem, deu vontade de estar ali, naquela casinha nossa lá em Natal, nosso cantinho lá, mandou umas filmagens, que eu fiquei, com a vontade, casa bem limpinha, ela ajeitou, ajeitou tudo, espanou, parede, tudo, eu acho que eu vou passar o final de semana em Natal, ó, gente, é o que eu estou passando, só pra cobrir, mais ou menos, que eu ainda vou cobrir de novo, ó, deu pra entender aqui? Silvia Helena Rodrigues, que amei conhecer vocês, aí aqui, ó, eu vou botando, vou colocar agora o que, gente, um lírio mesmo assim, ó, cheio de folha, lógico que a filha do lírio tem esse tipo, por quê? Porque esse aqui é o lírio asiático, é o modelo dele, dependendo do modelo do lírio, aí tem a folhinha mais fina, a folhinha mais grossa, né, temos mais, eu estava pesquisando, eu já ensinei, mais de 25 modelos de lírios, na minha jornada com flor, e na natureza, tem pra mar de 380, eu pesquisando, e digo, meu Deus, quanta coisa linda, perfeito, 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 né, então assim, Boa tarde, Maria das Graças, Rio de Janeiro, Eita, boa tarde, aí eu vou colocando folha, gente, que aquele caule grande assim, cheio de folha, é tudo de bom, ó, aí aqui eu vou amarrando, vou amarrar aqui, vou passar a fita floral, olha se dá dando pra todo mundo ver, o que é que vocês estão achando aí, vão dando a nota, ó, vem, e outra coisa, viu, meu Deus do céu, eu não comento, gente, muito, porque eu começo a responder, mas é tanto comentário, que não dá, mas eu vou te dizer uma coisa, no nosso grupo, Mil Flores Fortaleza, né Marcelo, meu Deus, é tanto arranjo lindo, aprendi com a PIPO, aí faz do mesmo jeitinho, gente, os arranjos que vocês estão colocando, igual o que eu fiz, eu digo, esse aqui é o meu arranjo, porque tá tão perfeito, tá melhor que o meu, pra falar a verdade, eu tô ficando lá embaixo, e isso é que eu fico feliz, fico feliz, porque eu vejo vocês assim, se dedicando, fazendo trabalhos lindos, eu digo, meu Deus, é isso que eu quero, que elas façam cada vez mais, muito, muito, muito melhor do que eu faço, que elas caprichem, que elas criam, e eu só tenho tido alegria, por isso que eu digo, eu tô feliz, tô feliz, esse é um dos motivos, viu gente, é justamente esse, é ver vocês fazendo, é ver vocês se animando, né, aumentando sua renda, ficando feliz, alegre, né Marcelo? E eu quero ver, cada uma de vocês, fazendo aquela flor, o ninho de pássaro, ó, ninho de pássaro, viu? Ah Marcelo, mas eu não tenho aquele frisador, precisa ter o frisador não, só é contar, cortar um pontinho, um pontudinho assim, tortinho, que dá certo, viu? Não bota desculpa, procura soluções, amanhã a gente vai conversar sobre isso, viu com vocês, de estar, me aguarda amanhã, amanhã é dia, né gente? Como faz pra participar do grupo? É, vai lá no Facebook, aí toca naquele, por causa de bonequinho, né, que tem três cabecinhas, aí bota lá, mil flores fortaleza, tem eu e o Marcelo, segurando um gado de amendoeira, né? Só podia ser, e aí você manda o convite, concorda com a regrinha, quero também dizer pra vocês, que às vezes, gente, não fica com raiva de nós, mas tem vezes que pessoas botam, é, propagandas, de, de, de frisadores, de outras coisas, nós também, gente, nós aceitamos, mas nós somos vendedores, querendo ou não, nós somos vendedores, e aí a gente, acaba que às vezes não aceitando, porque acaba, não que eu não queira divulgar, mas é como uma página de vocês, quando vocês criam, não botam o produto que você vende, é a mesma coisa do grupo, né, e aí não fica com raiva não, da gente não, tá certo? É só essa questãozinha também, da gente, ter um pouquinho de privacidade nossa, viu? É, vou deixar aqui, mas, eu faço questão de divulgar, trabalhos, para encomenda, isso, aquilo, vocês estão vendo que eu não tenho, problema de nada com isso, mas aí às vezes, as pessoas que entram no nosso, na nossa, produção, aí bota lá telefone, bota lá o que vende, faz não sei o que, entra no privado, é tão chato, né gente, isso, que aí às vezes, às vezes eu não comento, porque, eu não tenho nem assim, vontade de comentar essas coisas, né, mas, o que é que vocês estão achando do lírio aí, o que é que vocês estão achando do lírio? Vai aí, olha como ele está ficando, e esse lírio aí, que nota vocês dão para esse lírio? Bora lá? Vamos comentando aí, que nota vocês dão para esse lírio? Vamos já terminando aqui, viu, vou botar mais um pouquinho aqui de folha, ó, vai descendo, Yane já terminou a modena, não quer falar, cadê a Yane, é de Yane Menezes, cadê a Yane? Fala agora, Yane estava na aula, mas já terminou, Fala uma coisa para minhas people, Fala, Olha, minhas people, eu sou a administradora, né, do TikTok, da minha mãe, do papai, então, queria pedir, para vocês irem lá, seguir a gente, curtir, comentar, Ah, Yane, não está nem tendo tempo de interagir lá, mas tudo bem, então, eu vou ensinar para vocês, primeiro, vocês vão baixar o TikTok aqui, que é tipo um jota, colorido, com azul, branco e rosa, depois que você baixar, você vai lá, cria sua conta, né, vocês aguentam que negócio desse? Bota todas as suas informações lá, preenche, tudo lá, depois, vocês vão lá, procuram lá, no ícone de pesquisa lá, flores da people, aí vai aparecer lá, a foto do people Marcelo, da people Suene, segurando um arranjo belíssimo, aí é também, aí vocês ficam nessa foto, vocês sigam, posto tudo e comenta, certo? Pronto, deu para entender, né, gente? Eu não entendi nada, mas vocês entenderam? Estou brincando, Yane. Como foi a aula? Pergou. Pronto, alunas, então, ó, já estou terminando aqui, aí esse talo aqui, se você fosse colocar só ele, você poderia encher de folhas, até embaixo, eu não vou colocar, porque eu vou colocar outros galhos, né, esse aqui é um, mas eu já fiz mais dois, que nós já vamos montar, agora é o arranjo, vocês vão ver que espetáculo, que vai ficar, ó, sem contar, esses restinhos de fita, né, que fica sobrando, vocês vão aí, aproveitando, botando de novo aqui em cima, para ir ficando mais bem feito o caulezinho, ó, corta qualquer linha, pronto, ó, então vocês gostaram do galho do lírio? Que nota vocês dão para esse galho? Lindíssimo, né, gente? Ó, perfeito, 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 bora, para a montagem do arranjo, a gente conversa um pouquinho, mas quando bota a mão na massa, né, é fazendo e começando, ó, eu trouxe para vocês, olha que lindo, essa obra de arte, olha só, né, se tu venda essa obra de arte, venda, gente, com toda certeza, ela custa 12 reais, mais ou menos assim, é 12, Marcelo? Mas é disso que não é não, essa obra de arte aí, se você for pedir outro rapaz, ele não vai fazer desse jeito aí, é, mas é porque muda, viu, gente, tem ela assim, tem ela mais em pé, porque assim, não é um modelo só, nunca sai o mesmo modelo, vocês viram aqueles bonsai que eu montei para vocês, diferente, esse aqui já é outro modelo, então assim, dependendo, se eu tiver algum, aí eu digo para vocês, tá bom, que aí eu vou me comprometer, né, Marcelo, não sai do mesmo jeitinho, tem esse detalhe, viu, já você encomenda, já sai o que sai na foto, agora se eu for encomendar isso aqui, o outro já não vai sair assim, então é meio complicado mesmo, me perdoe, viu, então tá aqui, ó, mas isso aqui é de gesso, tá, é de gesso, e aí eu vou fazer assim, fiz do mesmo jeito, olha que lindo, menorzinho, deu outro, Marcelo, fiz do mesmo jeito desse, ó, o outro maior, né, maior, maior, e esse maiorzão, entendeu, então, até um galho desse, gente, no jarrinho já está o arranjo, por exemplo, decoração de festa, você faz esse buquê, bota nos jarros, né, para enfeitar, faz uns maiores, e faz as decorações belíssimas, de qualquer tonalidade, deu para entender, não é uma ótima ideia, né, alunas, isso aqui já é um arranjo, beleza, então aqui, ó, eu venho, vou dobrar aqui a manchinha, vogueirinha, aqui eu botei argila, ó, argila de novo, aqui é que está dura, Marcelo, está dura, Marcelo, bota as argilas tão duras, que ainda nem vai enfiar o negócio dele, eu botei argila aqui na agorinha, rapaz, aqui eu acho que está um, mas aí dá para botar, pode deixar, dá, dá, ó, isso, deu certo, se tiver sem força, eu vou aí, não é questão de força, é que a argila está dura, olha que linda, gente, ó, botei aqui, ó, aí eu venho aqui, eu vou botando sisal, vou até abrir um pouquinho aqui, porque o negócio está meio duro, mas, cadê um paninho, Marcelo? Pronto, eu botei o primeiro, vou vir aqui com a segunda, vou chegar com a minha mão, que eu melei um pouquinho, aí, vou botar assim mesmo, porque eu venho com a segunda, olha que espetáculo de lírio, vai olhando aí, aí você pega folhinhas, pode ir enchendo mais depois aqui, vou chamar isso aqui de caqueira, não é uma caqueira não, mas eu vou dizer caqueira, né gente, e aí eu venho com esse maior, olha que lindo, gente, e vou colocar, vou dobrar aqui, e vou colocar ele aqui, ó, vou cortar um pouquinho da mangueira, para ficar melhor, vou cortar aqui um pouquinho, vou abrir aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, vou tirar um pedacinho da mangueira, esse pedacinho não está muito bom, mas vai dar certo, ó, tiro aqui, puxo a mangueira, corto o arame, vou diminuir, né, ó, venho, diminuo, deixei ele menorzinho, aí agora eu vou colocar aqui, esse jarro aí é de gesso, prender aqui na argila, vou fazer aqui um ganchinho com o arame, ó, ganchinho com o arame, e vou botar entre o arame e a argila, que ainda prende mais, ó gente, isso aqui a gente fazia antes, deixa eu mostrar para vocês, para você prender, você pode fazer também um segredinho aqui, ganchinho de arame, junta, duas voltinhas, faz assim, ó, esse ganchinho, você vem, ó, e bota, prendendo, qual a espessura dessa mangueira, essa, o Marcelo, foi ele que comprou, essa mangueira aí, ela tem várias espessuras, viu, tem muitas espessuras, é, tem uma mangueira de livro, que é mais fina do que essa, e tem outra mais grossa, e assim por diante, cadê o sisal Marcelo? Pronto, aí agora a gente vai colocar o sisal, olha aqui tudo, esse arranco, aí agora dá um, vão dando a nota, aí viu, cadê as pedrinhas, que não trouxe não, não, vocês podem também colocar pedrinhas, se quiserem, viu alunas, olha que lindo, vai preenchendo, deixa eu virar aqui, aqui as costas, ó, fica bem preenchidozinho, aqui a frente, ajeita as folhinhas, e aí, gostaram do nosso arranjo do lírio asiático? Botei um pouquinho assim, não, assim, não, isso, isso, e aí, que nota vocês dão ao nosso arranjo? Sem palavras, belíssimo, vai comentando aí o que acharam, tô enchendo aqui, ó, preenchendo a argila, aqui, gente, pessoalmente, aqui o arranjo tá tudo bom, perfeito, não sei como vocês estão vendo aí, se tá indo bem a imagem, mas tá assim, um espetáculo de natureza, daí eu falo natureza, porque ficou muito perfeito, assim, muito natural, né? Ó, Joel Guedes tá assistindo com nós, e tipo assim, a cor que você fizer, a cor que você fizer, ele fica lindo, é o amarelo, é o azul, vermelho, lilás, é o envelhecido, tá? O amarelo, o laranja, tons assim, bem exóticos também, que fica lindo, lindo, vocês já viram os tons exóticos que a gente faz, né? É o rosa, com amarelo, com verde, tipo tons de suculenta, gente, perfeito demais. Gastei quanto? Ah, aqui nesse jarmeio, eu gastei 10 reais, eu gasto 10, né, gente, vende por 12, né, mas eu comprei por 10, tá? Comprei por 10 reais, então eu vou botar quanto eu gastei, mas se fosse vocês que eu vendo por 12, eu já redose, com argila que eu gasto 50 centavos, 12,50, eu gastei aqui, uma folha de EVA verde, e uma folha de EVA branca, ainda sobrou, não foi Marcelo? Foi. Aquela folha de EVA que é 40 por 60, então, 2 reais com 2 reais, 4, 4 reais com 12,50, 16,50, 18 reais, eu gastei aqui 18 reais, por quanto é que eu vendo, Juscelene? Ai, deixa eu ver, multiplica por 3 aí, que eu não tô muito boa de conta não, mas assim, se for pra mim vender um arranjo desse, no mínimo eu vendo de 60 reais, no barato, né, gente, 60 reais, tá baratíssimo, todo mundo compra, tira o que você investe, pra comprar de novo material, e fazer mais, e ficar com o seu lucro, mas nas lojas por aí, no mínimo um arranjo desse é 80 reais, viu? Mas se botar esse valor, tá top. Com certeza. Perfeito. Então, essa é a nossa aula, lembrando que amanhã, vocês gostaram, dá uma notinha pra mim, Marcelo pode ler alguns comentários, vamos mandar beijos, ainda que ainda dá tempo, né, estamos com uma hora, viu gente, deu pra fazer tudo isso. Sou de Alagoinhas, parabéns. Boa tarde, Pipo, eu amo o trabalho de vocês dois. Gente, modesto aparte, tá muito lindo, viu? Perfeito, ó, bem preenchido, as costas do arranjo, a frente, tá muito lindo, perfeito mesmo, e aí, ó, a dica que eu dou, é você fazer um arranjo, bato o print, viu? Ah, é o print, viu, é aqui, tá bem centralizado, Marcelo, vem pra cá também, vem aqui, não dois, viu, ele vai ficar atrás de mim, lógico, vai Marcelo, pé, ó o print hoje, com eu e meu Pipo, querido e amado, ó o Pipo, o Marcelo chegando aqui, ó, e aí? e aí? Bato o print aí? Vou tocar aqui, eu não empatizei, derroba aí, vem pra cima de mim aqui, ó, é, vai, eu baixo minha minha, tu levantou tua, e aí? Show! Gente, é porque se eu ficar rindo, é um detalhe, vocês nem notaram, né? Se eu começar a rir, eu fico sem olho, fica só a marquinha, que meu olhar, eu sou minha chinesa, que o Marcelo diz, meu olho é muito apertado, aí se eu rir, ó, fico sem olho, mas tudo bem, né? Vocês tem que ter cuidado pra deixar a Pipo bonita, viu? Agora eu te mostro, eu tenho que tirar foto minha com a boca aberta, com o olho fechado, caprichar aí, galera, com a Pipa, pra ficar mais bonitinha. Gente, brincadeira, porque eu sou assim, gaiata mesmo, viu? Gaiata no bom sentido, tá bom? Então amanhã, ó, quem não, quem for novo aqui, pra primeira vez, vai lá no nosso canal do YouTube, convida, gente, bora, nós estamos com 6.290, bora aumentar o nosso canal, né? Pra subir, 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 vamos lá? Vocês vão convidando as pessoas pra se inscrever no nosso canal, pra comentar, isso é tão importante, né? No nosso Instagram também, viu? Arroba milflores13, temos um grupo também, a página aqui, já somos 60 mil, março 60, então muito obrigado, devo isso a vocês, tá bom? Fica com Deus, espero que vocês tenham gostado, e amanhã, 3 horas da tarde, não vai ser 2 horas, viu, people? 3 horas, pra não ter mais confusão, eu falei que ia ver se dava pra trocar, troquei, tudo 3 horas, tá bom? 3 horas da tarde, amanhã, conversando com a people, quem tiver dúvida, já escreve, que amanhã dá pra conversar com vocês, dá pra interagir, tá bom? Aguardo vocês, dá pra gente chorar, conversar, chorar, rir, amanhã é o dia, beijo! beijo!